Oi gente, chegamos de novo para cantar, hoje em parceria aqui dessa dupla, uma poesia meio esquisita, que tem um nome meio esquisito, chamado Reativo Bandalha. Vamos ver o que é isso? Então, o Aurélio aqui vai ter aquela inspiração com essa letra da poesia, como a gente faz, criando aqui na hora para vocês, vai ficar muito bom. Vamos lá? Então Aurélio, sua vez. Deixa eu ver, vamos ver o que sai aqui. Me cobrou a mais, me solapou, o meu dinheiro, mas virei um escudeiro da honestidade. Como você nunca foi, não sei, o que fez o Bandalha, indivíduo sem dignidade, sem rio, que dá até um calabrinho. Mostrei que quando um reativo é ativo, eu, tudo se resolve. E mostra pra quem dirige este país, o motorista deste país, de forma torta, não permite que o descalado não seja assim, nessa jornada, que não serve de pista, vamos fazer uma revista. E está a piscina muito além. E de todos é cobrada a única virtude que resta, a sugestão da ansiedade. Felicidade De quem festa Cheio de bandalha Fazer barulho De festa Na felicidade Reação do coração Com poderão Como você não reagiu àquela bandalha? Como você não reagiu àquela bandalha? Eu tenho que voltar com uma voz com uma voz Eu tenho que voltar, voltar, voltar Eu tenho que voltar, voltar do meu país Um de minha cidade, um de minha cidade Eu tenho que voltar, voltar do meu país Separou de mim o meu dinheiro Mas não quero ir dar minha vida Eu tenho que voltar, voltar do meu país A data da somebody, individualmente, ni fit Like the lustre, into culture I told you that when I hear a TV, it's a TV It works as a show who runs six countries So I'm not allowed in the vehicle Oh, it's always be sexy to mark, it's not me great, let's do a magazine, so if you want, for a fight on the end, all the charges, if they only fear two, let's not be honest here, be honest here, be honest here, who places it? What you perfect for making me sad menies, I will park you up, happiness is about the happiness pleasure of the heart, with a booming voice, 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 Saiu É o que a gente pensou, viu? A gente estudou, estudou Estou brincando A gente saiu agora na melhor Obrigada gente, se gostaram Deem um like, se inscrevam Que a gente volta com outras brincadeiras Obrigada Reativo Bandália Reativo Bandália